Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou indo aqui pra mais um vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo de Minecraft do meu terceiro comeback nesse canal, porque esse canal já teve vários fails de Minecraft, vários... Tipo, eu fazia três episódios de uma série, aí três episódios dessa série. No terceiro episódio eu achava o ferro, porque o jogo travava tanto que eu não conseguia ir pras minas até o terceiro episódio. Só que eu não tô trazendo uma série de Minecraft agora. Ora, eu sim, eu sei que eu meio que prometi uma série de Minecraft pra vocês e eu vou trazer essa série. Eu tô tentando arrumar a p*** do modpack que só dá erro. E eu vou arrumar essa merda, só preciso de tempo, porque o Technic não está aceitando, eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco de ódio. Mas enquanto isso eu vim trazer um mod showcase pra vocês. O mod de hoje é o Flying Tinks da 1.12.2. Ele também tem nas versões mais novas, 1.14, acho que até 1.15 ele tem sim. E o que é esse mod? Que mod é esse? Esse mod que pode se perceber é aquele mod de bazar, né? Que adiciona aqueles tapetes velhos que ninguém compra. Só que esses tapetes é diferente. Esses tapetes é diferente, esses tapetes, eles voam. E também tem uma bruxinha ali. Mas esses tapetes, eles voam. Olha que legal, por quê? Porque o nome é Flying Tinks, coisas que voam. E não, ele não adiciona uma galinha voadora. Que tapetes são esses? Ah, eu dei um spoiler ali. Existem no total nove tapetes mágicos e cinco tapetes de Halloween. Que eu vou explicar pra vocês o que eles são. Os tapetes mágicos, eles voam e tudo mais. Ó, ó, eles voam. Você olha pra cima, pra ele voar pra cima. E olha pra baixo, pra ele voar pra baixo. Eles voam, tipo, tem uma greve aqui pra quebrar, ela vai cair. Não caiu. Tipo, eles voam e você vai perceber que os tapetes são muito lindos. Porque eles são considerados entidades, galera. Aqui no Minecraft eles são considerados entidades. E eles são muito, muito bonitos. E você pode conseguir fazer eles no seu mundo normal. Só instalar esse mod. E eu vou explicar pra vocês como vocês fazem. Vou apresentar cada tapete pra vocês já, já. Vamos lá, galera. Como vocês conseguem fazer esses tapetes aqui? Eles têm várias versões e até que são bonitos, galera. São bonitos. Esse mod aqui tá no modpack que eu tô criando, tá? Pra quem quiser. Eu tô aqui com o Ney pra mostrar pra vocês melhores. Melhores como que faz os tapetes. E vamos lá. Primeiro você precisa desse negócio aqui chamado File of Animation. Esse negocinho aqui, ó. É um... Aparece uma poção, só que esse... Ele é um ingrediente para craftar coisas que voam. Como tá escrito aí na legenda. Lógico que eu li enquanto eu falava. Como você usa esse File of Animation? Existem os tapetes que você vai usar Solcente e Carpetes. Carpetes é duas lãs e faz três carpetes. Cada tapete ele faz com um carpet diferente, como vocês estão vendo. E um File of Animation. Não é difícil encontrar o File of Animation. Você encontra em bastante dungeon. Quando eu tava testando o modpack, eu encontrei bastante desses File of Animation. Lógico, dando uma melhoradinha em off, lógico. Eu encontrei bastante desses File of Animation. Enquanto eu tava testando. E esses tapetes são muito, muito lindos, galera. Muito, muito lindos. Pra você fazer... Como eles estão assim, tá vendo? Eles estão parados. Porque, tipo, se eu jogar o tapete, se eu clicar nele, eu vou começar a voar nele. Aí, se eu apertar Shift, ele vai voltar na minha mão. E eu vou cair e morrer. Só que, tipo, se eu segurar o Shift e clicar, ele fica no chão. Só que é muito chato posicionar essa merda. Tipo, gente, dá um like. Porque esse aqui foi tão difícil posicionar. Que eu juro pra vocês que eu quis desistir de gravar esse mod. Vamos lá. O mod, ele não só adiciona tapetes voadores. Ele também adiciona a varinha... A... Ah, o negócio da bruxa. O pauzinho da bruxa. Que eu esqueci o nome. A vassoura voadora. E também a animação é muito, muito linda. Olha aqui que perfeito. Ela também vem em cores, meninas. Ela também vem em cores e não vem em tamanhos diferentes. Isso aqui não é um sex shop. É uma varinha de uma bruxa. Olha, vamos lá ver as cores dessa varinha. A gente tem a varinha... A gente tem a varinha Trump, que é a varinha laranja. A gente tem a varinha Barbie Girl. A gente tem a varinha Aquaman. A gente tem a varinha riquinha. A gente tem a varinha verde. Eu não vou conseguir imaginar nada. Outra varinha Barbie, sereia. A gente tem uma varinha aqui. E tem várias varinhas. Eu não vou conseguir dar o nome pra todas, galera. Ó. As varinhas, elas só trocam a cor, tá? Isso aqui é bem simples fazer uma varinha também, galera. É bem simples. Você também vai usar o File of Animation. Porque ele é a base de tudo pra vocês fazerem coisas voadoras. Calma aí que eu tenho que achar a varinha certa. Aqui é uma que você faz, o resto você desfaz, sabe? Vem aqui no File of Animation que é mais fácil. Tá ficando de noite. Eu tô de shaders, né, menina? A gente vai ficar mais qualidade. E essa aqui é a varinha. Ela vem na cor marrom e você pode ir tingindo ela. Você usa um if. Duas que é trigo. Duas string. Um string 4 lápis azul e que ninguém usa quase pra nada se você não tiver mod. Um File of Animation e um Wokey Log. Ou Spruce, ou Birch, ou qualquer coisa. Tá ficando... Gente, eu adorei esse shader. Também vou colocar na descrição porque puta que pariu. Shaders é muito, muito bom. Só que lembra que eu falei que tinha outras coisas no mod? Eu vou colocar no Time 70. Sim, eu vou cheitar, Felipe Neto. Eu vou colocar aqui no Time 70. Eu vou explicar pra vocês esses outros tapetes. A gente tem o tapete Caveirinha, o tapete Aranha e o tapete Abóbora. Mas... Mas, Ivone! Você não consegue fazer esses tapetes. Não consegue. Eu tô apertando um R, ó. Se eu apertar R aqui, porque eu tô com o Ney, ele não mostra pra mim. Só que tem um porém. Esse tapete, ele é exclusivo, galera. Você consegue fazer ele transformando outros tapetes. Eu vou colocar aqui esse tapete verde feio, horrendo. E o tapete que eu tava usando pra vocês verem. Eles... Quando você pega esse Halloween Stick, que também não tem recife. Tá na hora de você procurar e dar uma mineradinha em off. Colocar uma cela de cavalo no meio de um baú no mar. Gente, é tudo referência. Assistam os vídeos de Felipe Neto. Você consegue transformar, gente, o tapete. Não, você não consegue transformar esse tapete aqui pra aquele lá. Mas você consegue transformar aquele lá pra esse aqui. Você consegue deixar ele mal. E de verdade, essa aranha é muito bem feita. Tipo, ele não muda nada. Ele é o mesmo tapete. E olha que legal, se você ficar deslizando, você quebra a bolinha de neve. Isso é muito foda, meu Deus do céu. Ó, ó, fica em venda. Fica em venda. Ó, 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 ó. Você fica deslizando, você vai quebrando a bolinha de neve. Tipo, eu repus essa bolinha de neve umas três vezes. Só vou mostrar isso aqui pra vocês. É muito legal. Gente, você não usa o W e o ST. O W e o ST você usa pra andar mesmo. E você tem que olhar pra baixo ou olhar pra cima. Eu vou andar aqui com vocês pra vocês verem a tristeza que o meu computador tá passando pra rodar. Ai, bati a cabeça. Pra rodar esse mundo. Agora eu vou ficar quieto e colocar a musiquinha de fundo. Galera, eu vou fazer uma timelapse bem rapidinha aqui pra vocês. Pra vocês verem todos os tapetes. Decidirem, sei lá, qual tapete eu vou fazer primeiro na série e tudo mais. E pra vocês derem uma olhada também no que tem no mod. Depois eu vou fazer duas varinhas também pra gente dar uma olhadinha. Pra vocês verem qual varinha vocês mais gostaram e tal. Porque eu sei que muita gente nem vai instalar o mod. Mas quer ver tudo que o mod tem. E começou a chover. Olha que legal. Vou dar uma outra mineradinha em off. Mágica. E tipo... Vamos lá então. Vamos ver todos os tapetes. Saber qual vocês gostam então. Mágica. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.